noite, era melhor eu ter uma arma mais forte do que uma picareta pra depois conseguir uma arma, então a minha escolha foi o machado de diamante, o que eu não esperava é que depois dessa grande escolha isso ia acontecer fixo surrou pra mim uma coordenada, não é da índole do fixo pegar e do nada me mandar uma coordenada assim, levando em conta que tá de noite, pera, será que o fixo tá lutando? calma, calma, eu preciso guardar os meus itens o quanto antes, sei lá se for ter realmente um combate eu não quero perder nada, inclusive meu diamante e a minha bandeira isso é perigoso, eu tá deixando a bandeira aqui eu acho que seguindo aquelas coordenadas que o fixo mandou eu só tenho que ir nessa direção mas, calma, o que impede do fixo querer roubar a minha bandeira também a gente não fez nenhum acordo nem virou aliado, nem nada será que realmente vale a pena arriscar a minha vida e a minha bandeira só pra ajudar o fixo? ok mas não é de hoje que a minha relação com o fixo é muito boa, começou há muito tempo atrás, depois passou pra criativa squad 1, onde eu mostrei a área 51 pra ele, e isso seguiu na criativa squad 3 fazendo com que o fixo nunca me trollasse dentro dessa série porque eu teria tanto medo de arriscar, mas eu me decidi eu preciso correr pra ajudar o fixo, ele mandou essas coordenadas então fixo me espera, tô chegando perto da coordenada que o fixo tinha me enviado o estranho é que ele não me respondia de jeito algum será que ele tá por aqui? eu tô vendo dois nicks ali ok, na hora que eu afistei esses dois eu tinha certeza que o fixo tava em perigo então eu não tive outra opção sai, Meindra, sai, o que você quer com o fixo? o que é isso? 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 tá ok, nossa isso me deixou muito nervoso fixo você me salvou muito, Nicholas por que que você não falou? velho, você tá entendendo que mandar o que você mandou não ajudou em nada? calma velho, brigadão mano isso aí me ajudou muito, cara, você não tem noção tá, mas eu não achei que eu ia entrar em combate no primeiro episódio da série, velho